A Vigilância Sanitária Municipal de Pouso Alegre interditou nesta sexta-feira o pátio da rodoviária onde acontecem as feiras de quarta e domingo, após uma denúncia de irregularidades no banheiro aqui da feira que não estava dando para ser usado. A gente conversa com o Rodrigo Cardoso, que é feirante, presidente da feira. Rodrigo, você já tinha um conhecimento das condições do banheiro a respeito dessa interdição que acontece? A feira já vem passando por esse problema já faz um tempinho. Tanto é que foi liberada uma verba para ser feita a revitalização desse banheiro. Tanto é que o banheiro estava lacrado, só que colocaram os banheiros químicos, só que houve essa denúncia onde a Vigilância tomou as devidas providências. E é mais uma medida de precaução ou você acha que está sendo uma medida muito extrema? Qual a sua opinião a respeito disso? Eu acho que quem fez a denúncia devia ter conversado um pouco mais, porque vários feirantes já tinham feito a compra para trabalhar domingo. e vai ter uma perca imensa. E, por um lado, eu acho que eles já deviam ter feito isso faz tempo, mas eles estavam tomando a precaução certa. Já estava lacrado e eles iam começar a reforma. Estava tendo o banheiro químico no dia da feira? Estava tendo o banheiro químico, tudo certinho. Estava tendo o banheiro químico, sim. A questão de higienização, que é uma das questões alegadas, que não era possível fazer um banheiro químico em tempo de pandemia, que exige lavar mãos, por exemplo. E isso por causa dessa falta de, vamos falar, higienização, que foi lacrada. Por causa do banheiro, que é o banheiro essencial para a feira, que é o banheiro dela. Mas eu creio que isso vai ser resolvido logo, porque isso daí já estava no planejamento do prefeito, já estava sendo resolvido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí